Salve, salve galera do canal, pessoal, hoje o vídeo vai ser bom, vou mostrar pra vocês aqui o resultado da armadilha de pré-á, ou seja, o animal né, mas antes de mais nada eu quero explicar pro pessoal aí, o pessoal não me discriminar né, por causa disso né, não interpretar mal. Então pessoal, eu tô capturando esse animal, porque aqui, esse lugar aqui onde eu tô, e onde esse animal está, ele fica ali ó, o pessoal vai limpar pra fazer casa e uma estrada né, que é próximo, é zona urbana. Então eu vou tirar esse animal daqui, soltar em outro lugar, que é pra ele não morrer, porque o pessoal vinha até passar a máquina aqui, mas como tá chovendo muito, a máquina começou a atolar ali em cima, e aí não deixaram pra depois da chuva né. Então pessoal, é isso aí, eu vou pegar o animal, é pra soltar em segurança em outro lugar, não vou fazer mal algum com esse animal, então vamos lá ver. Olha lá ó, tá vendo galera ó, olha lá ó, perfeitamente agora, aí é uma goiaba que eu coloquei ó, olha aí ó, aproximar um pouco aí ó, tá vendo o bichinho aí? Tá vendo aí ó, então pessoal, eu vou tentar pegar ele aqui, não sei se vai ser fácil pegar não, acho que ele vai escapar, mas se ele não escapa eu vou mostrar pra vocês. E lembrando aí pra vocês, que esse animal eu não vou abater ele, não vou fazer nenhum mal com ele, é apenas pra mostrar pra vocês, como fazer uma armadilha e como funciona né. Eu vou, logo em seguida eu vou fazer a soltura do animal, não vou fazer nenhum mal com esse animal viu galera. Então eu vou tentar pegar ele aqui, acompanha aí. Pessoal, eu consegui pegar ele ó, um animal muito lindo, muito dócil ó, não reagiu momento algum né. Não sei se é macho ou fêmea ó, quem entenda aí deixa nos comentários. Um animazinho muito bonito, muito, muito massinho, eu achei ele massinho. Ó, então pessoal, é isso aí. Esse foi o resultado. Quem não for inscrito no canal, já se inscreva e ativa as notificações. Até os próximos vídeos. Valeu galera. Valeu galera.